A mulher teve um ataque de fúria dentro do aeroporto no México. Ela estava com o passaporte vencido e não se conformou ao ser barrada no balcão da companhia aérea. Com raiva, ela destruiu o balcão de check-in da empresa. Subiu no balcão, empurrou a funcionária e jogou objetos nas pessoas. Além de gritar para outros viajantes. A mulher foi levada por seguranças. Corujão do fazendão que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de fazenda, ainda não tem como não falar de fazenda News. Aqui tem convidado a fiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News.